Música Você sabe que uma das coisas que me chama a atenção é reparar analistas, sejam analistas políticos, analistas comportamentais, sociológicos Tentando de alguma maneira ler as ebulições, os movimentos, os acontecimentos que de alguma maneira pontuam a nossa história pós-moderna Seja os movimentos políticos como por exemplo o que há pouco tempo mobilizaram o nosso país com milhões de pessoas nas ruas Colocando para fora um grito, uma inquietude sem muita clareza, mas muito arraigado e muito presente, muito enraizado nas pessoas Mas com difícil compreensão, seja os analistas políticos, seja aqueles que analisam o comportamento social, a mente, a psique das pessoas, a história Ninguém conseguiu uma palavra definitiva para entender de fato o que aconteceu, mas isso não é um caso pontual Isso é um reflexo de um movimento que de alguma maneira atinge a alma das pessoas que vivem num tempo de profundas revoluções Sejam as revoluções tecnológicas e se você for considerar os últimos 10, 20 anos por exemplo Grande parte daquilo que está presente no nosso dia a dia, como por exemplo essa possibilidade que nós temos aqui de nos comunicar Com essa câmera, através dessa ferramenta tecnológica no computador, era algo inimaginável há pouquíssimo tempo atrás Os avanços, as descobertas, os processos e os progressos dos últimos tempos Se sobrepõem a uma década de evolução, de processos, de descobertas, de avanço, de desenvolvimento científico e tecnológico Nunca houve tanto avanço como nos últimos anos E a gente imagina, tendo em vista esse processo e já imaginando que a tendência é que ele aumente Como serão os próximos 10 anos, os próximos 20, os próximos 50 É inevitável que isso mexa com a alma ou deixe de mexer com a alma das pessoas, com a psique das pessoas A gente muda à medida em que o nosso mundo muda à nossa volta E uma coisa alimenta a outra O mundo muda à nossa volta, nós mudamos com ele E a nossa mudança é processada no ambiente, é processada mesmo na tecnologia, mesmo na ciência Afinal de contas, a ciência também é movida por insights Albert Einstein e grandes cientistas Por exemplo, Einstein chegou à teoria da relatividade a partir de percepções e desconfianças de insights Que o levaram a pesquisar, a descobrir, a processar fórmulas e a chegar a conclusões Então tudo isso muda à medida em que nós mudamos E tudo muda à medida em que a mudança também é processada dentro da gente E diante disso, é inevitável que esses processos todos, essas recolocações, essas outras perspectivas Esses movimentos que refletem, que irradiam na nossa cultura, na nossa tecnologia, na nossa sociedade, na nossa política Também, de alguma maneira, reflita na nossa espiritualidade Na nossa visão de nós mesmos, na nossa visão do mundo e na nossa visão do outro É por isso que eu vejo muito, cada vez mais, eu te confesso que eu ainda me impressiono Ainda me chama a atenção a quantidade de gente que me escreve Justamente por desfrutar, por compartilhar dessa inquietude de não se encaixar Num modelo espiritual compartilhado pelo pai, pela avó, pela bisavó, pelo tataravô, pelo irmão, pela mãe, pela tia, pelo filho Não existe mais aquela coisa de, aquela inércia, aquela espiritualidade por osmose Provocada culturalmente pelo convívio, pelo fato de você ter crescido em determinado ambiente Ouvido determinadas coisas que de alguma maneira lhe alimentaram e fizeram com que aos poucos Você assimilasse uma ideia, um conceito, uma perspectiva, uma visão, um entendimento E quando o adulto concluiu que este era o seu caminho Ainda que essa conclusão seja extremamente frágil diante de uma simples pergunta Por que você crê no que crê? Por que você caminha por onde caminha? Por que você é o que é? A gente pode tentar elaborar alguma resposta, mas grande parte delas estancarão diante do muro Que justifica escolhas dizendo Por que é? No fim das contas é isso que a gente fala muitas vezes Não sei, é porque eu acredito, é porque é, é porque é fé Porque sim Mas nem as crianças mais aceitam esse tipo de explicação Eu tenho um filho de 10 anos E eu percebo que se eu não argumentar, se eu não explicar, se eu não deixar claro Se eu não desenvolver a percepção consciente dele Para que haja de uma maneira mais equilibrada, mais coerente Vai ser complicado, eu não posso simplesmente falar Flavinho, faz porque eu quero É porque é, porque eu estou mandando, porque eu sou seu pai E não é só ele, eu percebo que de alguma maneira as crianças Não aceitam mais essa posição Isso é claro que exige muito mais dos pais E é bom, exige mais consciência Um posicionamento mais claro, mais coerente Dos pais também Então uma coisa está desencadeando na outra E alimentando a outra E esse processo parece que não para Eu estou te dizendo isso Porque Uma outra ponta desse processo Também está muito claro para mim E eu estou vendo muita gente seguir por ela Em busca de uma desconexão De vínculos e referências Que muitas vezes nos apertam como algemas Nos incomodam Porque a gente não aceita mais esses posicionamentos De é porque é, é porque eu quero, é porque Deus quer Você vai tentar descobrir Você vai tentar crescer Você vai tentar evoluir E nesse processo Existe um grande risco E eu vejo muito isso acontecer Da gente se prender Por outras algemas Da gente Dar outros nomes Para processos semelhantes Da gente pensar Que se libertou de determinadas Prisões De determinadas cavernas Entrando em outras O que não muda é absolutamente nada Eu vejo gente nervosa Por exemplo No campo da espiritualidade Tensa Angustiada Porque não consegue Por exemplo Seguir determinados padrões Impostos Ou ensinados Ou orientados Por um determinado mestre Por um determinado guru Por determinada igreja Por determinado grupo E se torna Angustiado com isso Ou aqueles que conseguem E por conseguir Olham para os que não fazem Para os que não querem Para os que não conseguem Com um certo ar de superioridade De diferenciação Como se o meu grupo Liberto Dos dogmas Liberto Dos conceitos Arraigados Enraizados Distorcidos E antigos Da sociedade Fosse superior Ao outro Porque o outro Naturalmente Por não caminhar Conosco Ainda se alimenta De ideias antigas E processos E tudo mais Que fazem mal A alma Das pessoas De um jeito De um jeito ou de outro A gente acaba Saindo de uma cela E entrando Entrando em outra Se você é Vegetariano Vegano Se você é Não assiste televisão Se você não ouve rádio Se você não se alimenta De uma cultura Hedonista Consumista Tão presente Hoje nos dias Diz que bom Mas isso não quer dizer nada Se você não frequenta Igrejas Você não está Dando dinheiro Para aqueles pastores Que estão enriquecendo Se você Não acha Que o Papa É infalível Se você Enfim Não assimilou Nenhum dogma Como verdade Essencial Para sua vida Que bom Mas isso também Não quer dizer muita coisa Se você se vê livre Dos processos De conversas E se sente até Pouco à vontade Com aquelas conversas Tão Limitadas Tão restritas Tão pequeninas Aquelas visões Preconceituosas Moralistas Se você não é Daqueles que aponta Dedo Com preconceito Porque a pessoa É diferente De você Que bom Mas e daí O que que tem Isso não te torna Melhor Do que o outro Isso não te torna Superior Do que a massa Que a gente olha Muitas vezes Com tanto desdém Com certa irritação Até de ver Aquele monte de gente No domingo Assistindo a dança Dos famosos Do Faustão A novela Da Sétia E aí você fala Como aquela pessoa Está lá Eu sei disso Eu também me incomodo Eu também não vejo Mas isso não me torna Superior àquela pessoa E nem você A ela O que eu quero dizer Aqui Para a gente Não ir tão longe No nosso papo Que poderia ir muito longe É uma coisa Muito simples Se toda A sua sabedoria Se toda A sua Intelectualidade Se toda A sua espiritualidade Se todas As suas Conclusões Elevadas Se todas As suas Atitudes Desaltruístas Se todos Os seus Movimentos Espiritualizados E os seus Posicionamentos Claros Diante da vida Diante do próximo Diante dos mistérios Do universo Se todo O seu conhecimento Sobre física Sobre Fisicalismo Sobre ateísmo Se todos Se todos Os seus Discursos E afirmações E se todas As suas Crenças E se toda Sua fé E se todos Os seus Posicionamentos Diante Do universo Diante Diante de um Planeta Que precisa Dos nossos Cuidados E diante Dos fracos E diante Dos animais E diante De tudo E diante De si mesmo Não desembocar Em simplicidade Não desembocar Em humildade Não desembocar Na possibilidade De viver O amor Primeiro Para os que estão Perto E depois Como consequência Para os que estão Distantes Se você não olhar Para aquele Que caminha na rua Completamente Diferente de você Por mais que ele Seja um Estereótipo Desse sistema Dessa cultura Que nós tantos Nós tanto nos Incomodamos De nada Adianta Se todo O seu caminho Se todos Os seus processos Seus cursos Curso de Neurolinguística Curso de Não sei o que lá Enfim Todos os seus Diplomas Conhecimento Sobre cristianismo Sobre taoísmo Sobre budismo Sobre islamismo Sobre religiões Os seus livros Se tudo isso Não desembocar Em humanidade Em conhecimento E reconhecimento De si próprio Da sua ligação Com o próximo E do seu vínculo Para com o outro Para com a vida Para com o mundo Não servirá Para nada A não ser Para te colocar Numa outra ponta Do mesmo processo Que tanto te incomoda E que você tanto critica Nós não precisamos De grandes gurus De grandes mestres De grandes Insights E iluminações E grandes descobertas Porque tudo O que nós precisamos Já vive Dentro da gente E se a percepção Disso não desembocar Em simplicidade Não desembocar Na possibilidade De viver Na prática Não no discurso Não na teoria Não na intelectualidade Mas no dia a dia No cotidiano No experimento Do amor Com a caixa Do supermercado Com o homem Do elevador Com o colega De trabalho Com o chefe irritante Com a mulher Com o marido Com os filhos Com o pai Com a mãe Com a avó Com a avó Com os primos Com os amigos Para que serve? A não ser Para que você Se sinta superior Se gabe E se coloque Numa posição De missionário Da humanidade Aquele que porta Uma verdade Uma revelação Que salvará Os outros Quando na realidade Você não salvou E não se iluminou E não se reconheceu E não se enxergou E você quer fazer isso Com o mundo? Quando eu sento aqui Diante dessa câmera Desse microfone Eu não tenho Nenhuma pretensão A dizer para você Algo que antes De tudo Não valha Para mim Quando eu saio Por aí Me encontro com as pessoas E faço os encontros As pessoas às vezes perguntam Como é que você grava? O que você O que te inspira? Como é que você lida Com as críticas? São perguntas recorrentes E eu costumo dizer Olha Eu falo antes de tudo Para mim Eu não estou ali Para trazer grandes verdades E grandes revelações É por isso que às vezes Alguém me critica E diz Olha Mas você não diz O que eu devo fazer Porque eu não me sinto Nessa condição Eu só quero te despertar Eu só quero te chacoalhar E de alguma maneira Te incomodar Pelo menos Nesses campos Onde a gente Tão facilmente Tende Tende A mascarar A cegar A encobrir A disfarçar A chamar de outro nome Mas que faz parte Desse movimento natural Da nossa mente Que nos desloca De um ponto Que nos incomoda Que nós vemos Uma série de defeitos E nos encaminha Para um outro Igual Diferente nos discursos Nas fórmulas Nos modos Nos nomes Nos códigos Mas essencialmente Igual E aí a gente saiu De um caminho E entrou em outro Aparentemente Diferente Mas tão parecido Pelo menos No sentimento De superioridade No sentimento De distanciamento E na impossibilidade Daquilo que no fim Das contas É o mais importante Em todos os processos Em todas as ideias Em todos os caminhos Nos tornar Humanos melhor Humanos melhores Mais próximos Humanos mais conectados Humanos mais Atentos Mais perceptíveis Mais dispostos A ser úteis A ser vagalumezinhos Na terra A brilhar Não no mundo inteiro Mas no seu ambiente Onde você está Com aqueles que convivem Contigo Que se inspiram em você E que enxergam em você Um pouco dessa luz Que não é você Que não é Propriedade tua Que não é só você Mas que está também em você E que pode irradiar A partir do momento Que eu entendo Que independente Qual seja o meu caminho Se ele não desembocar Nessa percepção Clara Humilde Simples Não complicada A gente pode Na linguagem No tecer Das ideias Caminhar por Enfim Palavras difíceis Em intelectualismo Mas se isso não desembocar Em simplicidade E é por isso E é por isso que as pessoas Mais humildes E mais simples Apesar de não saberem Verbalizar Explicar Não carregarem Nenhum tipo de teoria Mas percebem No trato A senhorinha ali Com a sacolinha Carregando a compra De supermercado Na rua E que olha Com tanta graça E com tanto amor Para quem passa por ela E que sorri Para quem a cumprimenta E que está tão disponível E tão presente E essa entendeu Muito mais do que a gente Que tem discurso Que tem fala Que tem traquejo Verbal Que tem oratória Que tem conhecimentos Científicos Espirituais E religiosos Mas que não vale Para nada Onde é que você está Nessa caminhada O que você Valoriza tanto Dentro de você Essa busca Frenética Dutante Amustiante Tua Em direção a algo Que você sente que falta Mas não sabe exatamente O que é Parece que nunca Se sacia Por mais que você Se carregue Em top De conhecimentos De PHD De títulos espirituais De grandes títulos Mas Isso não desenvolve Relacionamentos Isso não desenvolve Autopercepção Isso não desenvolve Paz Dentro de você É sobre isso Que eu proponho A sua reflexão Hoje E quem sabe A gente não possa Na simplicidade Na humildade No coração Na mente Aberta Todos os dias Aos poucos Conscientes Crescermos juntos É isso que eu espero E é isso que eu proponho A você O que é isso que eu quero É isso que eu quero É isso que eu quero